Participe todas as terças, 20 horas, série especial, as chaves que abrem o céu. Wesleyana de São José dos Pinhais, Avenida das Américas, 1525. O que Deus iniciou, Ele vai fazer. Não importa o tempo que venha, não importa o período que possa ser. O que Deus começou, Ele vai terminar. Ele deu a primeira virada. Se prepare para a segunda virada. Não era Deus? Você acha que estava bom? Você acha que estava legal? Ah, Abraão, já é pai de muitos. Está bom de pai elevado. Ah, eu estou vendo embaçado, está bom? Não, não está bom, não. Faça como Davi. Eu quero tudo. Eu quero toda unção. Tudo que estiver disponível para mim, eu quero. Faça como cego. Eu quero ver bem. Eu quero ver distintamente bem. Pai, eu quero desfrutar da alegria de poder enxergar as coisas. O Senhor fez o homem para enxergar. Não foi para ser cego e nem para ver embaçado. Eu quero a minha parte. Eu tenho direito como ser humano. Eu preciso ver as coisas do jeito que são. Deus, nessa noite, está falando. A chave está na casa. Já deu a primeira virada. E agora nós vamos para a segunda. Em nome de Jesus. Eu estou lembrando de Ana, eu estou lembrando de Simeão, entrando no templo, pegando Jesus pelos braços e dizendo, Agora eu vi a salvação de Israel. Aleluia. Agora eu vi a chave lá a segunda vez. Lá no Velho Testamento foi uma virada. Quando Moisés disse, virá um novo profeta maior do que eu. Aí vem a segunda virada. Jesus chega. Ele nasce. E Simeão diz, agora eu vi a salvação de Israel. Eu quero orar pela sua vida hoje. Aleluia. O que é que Deus não completou na sua vida hoje? Ah, pastor, eu já tenho muitos anos. Não tem importância. Com 100 anos, Abraão fez um monte de filho. Glória a Deus. Olha aí, Israel, como é hoje. O povo de Israel. Quando Deus entra, é para resolver. Quando Deus entra, é para virar a chave. Quando Deus entra, é para mudar o nome. Quando Deus entra, é para mudar a sorte. Quando Deus entra, é para mudar o destino. É para mudar o momento. É para mudar o horizonte. É para mudar a caminhada. É para mudar o alvo. É para mudar. É para Ele fazer que você... Participe todas as terças, 20 horas. Série especial. As Chaves que Abrem o Céu. Wesleyana de São José dos Pinhais. Avenida das Américas, 1525. Amém. 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 E com hito. Obrigado.